É, colocou o CPF errado, já era, ele não paga. E o pior é que não adianta no atendimento, todo mundo que fez isso perdeu o dinheiro. É um absurdo, mas tudo bem. Problema que a conta não tem vínculo algum. Eita, vai pagar? O problema é que a conta não tem vínculo algum, a conta é uma conta, qualquer um, você abre a conta que você quiser, com qualquer informação, não tem nada ali que vincule a você. Aí na hora de sacar que eles travam as contas com o CPF. Eu acho que ela tá lá com os 500 mil reais naquela conta lá. Pô, mas a gente fala o tempo inteiro pra tomar cuidado com o cadastramento do CPF lá, que é o mais importante. Mais importante de tudo é o CPF lá no cadastro, na hora de sacar. Se fizer errado, já era, perde a conta. E aí E aí E aí E aí Se quiser que me responde, que vai me dar o site que tem que solteir a número. Ah, perdeu, né? Você não pode sacar, mas pelo menos pode jogar. O problema é de jogar e ganhar muito nela, aí a depressão vai ser maior. Hum, vai pagar aqui. Ah, não, só tem quatro. Ih, pagou em cima. Nossa, mas não tem um multiplicador. Que pena. Se viesse o multiplicador, era uma forra. Nossa, esse era pra ser a forra. Não veio um multiplicador. Não tá vindo um scatter. Nossa, mas não tem um multiplicador. Caraca, não tá vindo um scatter. Não é graça, não é? Pra passar raiva. Não é graça, não é? Pra passar raiva só. É. Depois que a gente for comprar bônus, a gente volta aqui nele. Esse aqui eu não sei como é que funciona esse jogo até agora. Vai lá, mete esses 400 no avião e tira no 10x. Aí tem pra ficar com raio. Pagou 15. Pagou 15. 8 Eita Nossa, pagou 110 aqui nessa rodada Quase o bônus Vou até em homenagem a ele Vou rodar um bônus de 50 Me pagou tanto que vai ganhar um bônus de 50 Opa, nível 2, isso é bom? Deve ser, né? É um nice 8 reais Puts, parou de pagar Nossa, roubou demais É, esse aqui tá me roubando Apagou e tirou tudinho Puts, parou de pagar Puts, parou de pagar Dois scatter Tá vindo melhor do que Cobete mais baixa Não sei se ele vai pagar Se ele pegar o scatter Se pegar o bônus, ele vai pagar 30 pra 400 é complicado Vai pagar o bônus não Se pegar o bônus, ele vai pagar o bônus, ele vai pagar o bônus de 50 Parou de pagar o bônus, ele vai 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 pagar o Ui, já. Pagou mais um azinho, não pagou mais nada Opa, 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 não deixando eu sonhar, ué, não pagou, coquinho, não. Não, não.